Filii, bienvenue, pessoal, não sei o que aconteceu aqui no Insta, deu uma bela de uma travada, então vou esperar vocês entrarem de novo, eu tinha acabado de ver que a Natália tinha escrito um cucu, mas daí sumiu, sumiu-se, então esperando a Natália entrar aqui de novo. E aí? Cadê a Natália? Lembrando, como eu vou deixar essa live salva, essa é a nossa aula de conversação, eu vou chamar aqui uma aluna minha, a Natália, que mora na Bélgica e por isso essa mudança aqui de horário de hoje. Então, cadê a Natália? Cadê a Natália? Cadê a Natália? Ainda não tô vendo. Aquela hora eu vi, Natália, s'il te plaît, se vocês estiverem aí, manda um cucu pra eu poder te chamar. Tem outra Natália que entrou, mas não é esta. Ah, agora sim. Natália! Então, pessoal, é o seguinte, vou chamar aqui ao vivo a Natália, que como eu disse, é uma ativadora, aluna de dentro do meu curso, e a gente vai fazer uma aula de conversação. Então, eu vou fechar os comentários. Deixa eu já pôr aqui. Merci a toi. E olha, desativei os comentários, galera, pra vocês focarem aqui na nossa aula, tá? Então, vamos lá. É pra vocês prestarem atenção na aula e no final eu vou dar um feedback, eu abro de novo os comentários pra vocês poderem comentar, falar o que vocês aprenderam, o que vocês acharam. Natália, eu estou muito contente que você esteja aqui. Diz-me, você habitou em Bélgica? Ah, sim. Há quase dois anos que eu moro em Bélgica. Hoje, neste momento, eu moro em Bruges. Sim. Que é uma cidade, uma cidade, uma cidade flama. Sim, é uma cidade flama. E aqui, as pessoas falamiam. Sim, e você fala flama também? Não. Não, eu não falo em flama. Não, eu não falo em Bruges. Não, eu não falo em Bruges. Nós decidimos, eu penso... Nós decidimos. Nós decidimos. Nós decidimos. Ah, sim. De manjar em Bruges e... 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 Então, quando você chegou em Bruges, você ia direto em Bruges? Não, não. Bom, eu moro em Bruges erespondi pela primeira cidade, eu moro em outra cidade. Então, ele moro em Bruges. E quando eu moro em Bruges, eu moro em Bruges. E a primeira cidade era no lado flamante ou no? Perdão, o nome da cidade, não? Sim, o nome, mas também de qual lado, se era uma cidade onde se fala flamante ou uma cidade onde se fala francês. Ah, sim, é uma cidade onde as pessoas falamante também. A primeira cidade? Ah, sim, e o nome da cidade, é Vendaini. É uma cidade, é à côté da plaga, sim. C'est à la côte? À la côte? À la côte. D'accord. À la côte. Et est-ce que tu sais ce que c'est Wallon et Flemish? Selon la ville où tu habites, tu peux dire que tu habites du côté Wallon. Wallon, tu connais ce mot? Oui, 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 c'est la, oui. Donc Wallon, c'est le côté où on parle français et Flemish, c'est le côté où on parle flamand. Ah, oui. Et pourquoi tu habites toujours dans une ville où on parle flamand? Oui, na verdade. En mai, on va changer pour une ville qui parle français. Et pourquoi? Pour la langue. La première question, c'est pour la langue. Parce que c'est très difficile d'apprendre le Flemish. C'est très, très difficile. J'habite, je travaille il y a six mois et j'écoute les gens parler flamand tout le temps. Et c'est très difficile. Pour entendre quelques mots, c'est difficile. Pour comprendre. Pour entendre, c'est normal. Mais pour comprendre, comprendre. La différence entre entendre et comprendre, tu sais? Entendre, c'est comme ouvrir. Oui, voilà. Et comprendre, c'est pour comprendre. Voilà, voilà. Donc, c'est très difficile de comprendre. C'est très difficile de comprendre. Et mon mari, il parle français. Et voilà. Et nous déménageons une ville qui parle français. Alors, par exemple, vous habitez dans des villes où on parle flamand. Mais si tu parles français dans la rue, les gens comprennent? Oui, la majorité des gens, oui. Parce que les personnes qui vivent ici, dans la région flamand, ils parlent flamand, français et anglais. Ils parlent les trois langues. Donc, c'est tranquille pour faire quelque chose, pour faire les cours, pour parler avec les professeurs de ma fille, pour acheter quelque chose. C'est possible pour vivre ici. Et alors, ta fille va à l'école et à l'école, elle écoute Flemish. Ah oui. Elle va à la crèche, à la garderie. Elle a 28 mois. Et elle parle portugais, mais elle parle flamand aussi. Il y a beaucoup de mots qu'elle parle flamand. Et ça, c'est une situation qui, aussi, pour moi et pour mon mari, c'est important de changer les déménageons pour une ville qui parle français. Parce qu'elle apprend très vite la langue. Et on n'est pas parlé flamand. On ne parle pas le flamand. On n'est pas parlé flamand, oui. Et c'est ça. C'est une autre question pour notre changement. Excellent. Et quand tu es arrivée en Belgique, tu parlais français ? Non. Pas du tout. Quand j'ai commencé ton cours de français, j'ai déjà étudié un peu de français, mais je connais, j'ai connu un petit peu. Tu vas dire je savais très peu. Je savais très peu. Je savais très peu. Ah oui. Et alors, tu es de quel groupe ? Tu es du groupe 13 ? Non, 15. Tu es 15. 15. Mais tu as arrêté et tu as repris maintenant, non ? Oui. J'ai fait le cours jusqu'à le module 10 et j'ai arrêté un peu. Et la semaine dernière, j'ai retourné les études. D'accord. Ah oui. Ce sont les avantages. Les avantages dus en ligne. Comme ça, tu peux reprendre quand c'est bien pour toi. C'est un avantage. Et dis-moi alors, quelle est la différence pour toi quand tu étais avant le cours et maintenant ? Est-ce qu'il y a une différence ou non ? Pardon, Elisa. Quelle est la différence pour toi entre avant quand tu ne faisais pas mon cours et maintenant ? Ah, c'est maintenant, c'est très possible pour moi de parler avec tous les gens, de faire toutes les choses que j'ai besoin de faire. Et c'est une grande différence. Une grande différence. Une grande différence, oui. Les cours, c'est fantastique. C'est magnifique. Et je vais te demander pour ton MMS. Est-ce que tu arrives à mettre en pratique la technique du MMS ou non ? C'est difficile. Je pratique, je pense que oui, parce que tous les jours je travaille, je parle beaucoup avec les gens dans mon travail. Pourquoi tu te prises de toi comme un travail ? Pardon, je n'ai pas... Tu es comme ta profession ? Oui, ma profession, ma formation, c'est pédagogue. Je suis pédagogue et professeure de yoga. Mais ici, en Belgique, comme je ne parle pas néerlandais, je travaille comme femme de ménage, qui c'est l'unique profession que c'est possible pour les gens qui parlent français. Et donc, je travaille comme femme de ménage tous les jours. La seule profession pour les gens qui parlent français ou les gens qui ne parlent pas Flemish, tu veux dire ? Pour les gens qui ne parlent pas Flemish. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est très difficile d'avoir un emploi ici sans parler néerlandais. C'est très, très difficile. Pour moi, mon mari, il parle français et il parle anglais. Et pour lui, c'est difficile aussi trouver quelques travaux qui sont différents de la cuisine, par exemple, qui est le travail, il travaille dans la cuisine. Il travaille dans la cuisine. Alors, ça aussi, ça va être important de déménager dans une ville où vous pouvez communiquer avec les gens pour pouvoir travailler avec quelque chose que vous aimez davantage, qui vous permettent de grandir plus financièrement, socialement, j'imagine. Et je peux beaucoup retourner à travailler avec le yoga, qui est mon passion. Je pense que dans une ville où les gens parlent français, c'est bien mieux, c'est plus facile. Est-ce que tu as déjà commencé, alors ça c'est un bon exercice pour toi, est-ce que tu as déjà commencé à rechercher sur le yoga en français pour commencer à avoir du vocabulaire ? Tu as déjà fait ça ? Oui, je fais tous les jours, non, mais je fais trois, quatre fois par semaine, les cours de yoga nidra, qui sont pour bien dormir. Et j'écoute tous les audios en français, pour les parts du corps, pour écouter les verres de terre. Ah bien, c'est très bien. Pour que tu commences à te préparer, donc c'est excellent. Peut-être, ce qu'on pourrait penser, c'est si tu as envie un jour de tester, tu peux proposer pour les activateurs un cours de yoga en français. Oh, c'est bon ! Dans la communauté de Facebook, tu peux proposer, on peut penser à ça. Pour que tu t'entraînes, pour que tu commences à préparer cette habilité de comment je peux enseigner ma passion, le yoga, sans comprendre le français. Et en même temps, ça va être avec des gens qui savent que tu es en train d'apprendre le français. On peut réfléchir à un projet. Je pense que ça peut être une bonne chose. C'est une bonne idée. Et les activateurs vont bien aimer, je pense. Non, c'est une bonne idée pour moi. Je n'ai pas pensé pour faire ça, mais j'ai aimé. J'ai aimé, merci. Merci à toi. Et Nathalia ? Je vais penser sur la possibilité et je vais proposer quelque chose pour mes collègues. Voilà, tu peux te préparer. Tu peux penser à un cours pour te préparer dans un mois, dans deux mois. C'est toi qui décides quand tu pourras aussi. Nathalia, qu'est-ce que tu aimes en Belgique ? Qu'est-ce que j'aime en Belgique ? J'aime marcher pour la ville. Dans la ville ? J'aime marcher dans la ville ? Ah oui, parce que c'est... Ici, à Bruges, c'est très historique. La ville, c'est très, très historique. C'est vraiment joli de voir la maison, voir les choses. Je n'ai jamais allé à Bruges, mais je pense que c'est une ville médiévale, c'est ça ? Ah oui, c'est une ville médiévale, c'est le patrimoine... Comment on dit ? Patrimoine. Je n'écoute pas. Patrimoine. Patrimoine de l'UNESCO ? UNESCO, de l'UNESCO. UNESCO, de l'UNESCO. Oui, et c'est... Oh, c'est une très, très belle... C'est une très, très belle ville. J'aime beaucoup les canaux. J'habite près des grands canaux, qui sont les canaux qui font... Je ne sais pas comment on dit... Ils passent en volta. Autour ? Ils passent autour de la ville ? Ils passent autour de la ville. J'habite à un quartier des grands canaux. Tu habites à un bloc. Un bloc. Parce que le quartier, c'est... Tu es de quelle ville au Brésil ? Curitiba. 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 Je ne connais pas les quartiers de Curitiba, mais... Un quartier, c'est... Je ne connais pas... C'est un bairro. Voilà, voilà. Quartier, c'est ça. Donc, si tu veux dire un quartier, on dit un bloc ou une rue. J'habite à une rue du Grand Cana. Oui. Voilà. J'habite à un bloc du Grand Cana. J'aime beaucoup le chocolat. Le chocolat, c'est... Ici, c'est le pays du chocolat. Le chocolat, c'est très, très bon. Et la différence entre le chocolat belge et le chocolat suisse, tu sais quel est ? La différence ? Non. C'est que le chocolat suisse, c'est... Le fort du chocolat suisse, c'est le chocolat au lait. Oui. Et en Belgique, c'est le chocolat un peu plus amer. C'est le chocolat noir, normalement. Oui. Non, je ne sais pas qui c'est ça. Mais moi, je suis vegan. Je mange juste le chocolat noir. Il n'y a pas de lait. Mais il y a beaucoup, beaucoup de marques et d'options. Chaque semaine, je mange un chocolat différent de l'autre que j'ai mangé la semaine passée. Et les chocolats sont merveilleux. Et les cieux. Et le chocolat vegan, c'est avec du lait d'amande, du lait de noix de coco ou c'est zéro lait ? C'est vraiment 100% cacao ? Il y a du chocolat qui... Il n'y a pas de lait. Il y a des autres qui sont comme le lait de coco ou le lait de... Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère quand le chocolat, il y a du lait de coco. Je pense que c'est le savour. C'est très bon. Et tu es vegan depuis combien de temps ? Presque cinq ans que je suis vegan, oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui est connecté avec ta pratique de yoga ? Oui, oui. La pratique de yoga, elle vient d'abord dans ma vie. Et après trois mois, quand j'ai commencé à pratiquer du yoga, je me tournais végétarienne. Je ne sais pas si... Végétarienne. Je suis devenue, oui. Je suis devenue végétarienne. Oui, je suis devenue végétarienne. Et après un an et demi, je m'ai devenue... Devenue ? Je suis devenue... Je suis devenue vegan. Et ton mari est vegan aussi ? Non. Ma petite, oui. Mon mari, non. Ta petite, oui. Elle n'a jamais mangé de rien d'origine animale. Rien. Il n'y a rien. Et c'est facile en Belgique d'être vegan ? Oui, oui. Parce que notre alimentation, c'est plus naturel. Je fais presque tout à la maison. J'achète un peu de choses industrialisées. Et c'est tranquille. Pour moi, c'est tranquille. Pour mon mari aussi. Mon mari, quand il reste à la maison, il est vegan. Oui. Et notre maison, il n'y a pas de choses qui ne sont vegans. Mais de la rue, non. Parce qu'il travaille au restaurant aussi. Donc, il mange surtout pas. Il faut être vegan, oui. Il a besoin de goûter les choses. Il est cuisinier ? Oui, oui. Il est chef de cuisine, oui. Wow. Et il fait la cuisine à la maison ou non ? C'est toi qui fait la cuisine ? Non, non. Ici, en Belgique, non. Quand j'habite au Brésil et au Portugal, oui. Mais ici, en Belgique, non. Il travaille dans un restaurant. C'est un restaurant, un grand restaurant qui s'est fermé pour ce moment, pour la corona. Mais il travaille au restaurant. Et qu'est-ce que tu faisais au Portugal ? Tu habitais combien de temps ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? J'habitais au Portugal pour deux ans à Ville du Porto. J'ai professeur de yoga au Portugal. J'ai fait... J'ai donné les cours dans trois étudiants de Ferran. Et j'ai aussi... J'ai non... J'ai fait... J'ai fait aussi. J'ai fait aussi. J'ai fait aussi une entreprise, une petite entreprise vegan au Portugal. Ah oui ! Ah oui, oui. Qui fait les repas, qui fait les choses, les... Comment on dit ? Préparer des menus vegans et les gens... Oui, oui. C'est tout pour... Take away. À emporter. On dit à emporter. À emporter. Ah oui. C'est les deux choses qu'on fait au Portugal. J'ai l'entreprise... Et tu as envie de refaire une entreprise comme ça ou non ? Est-ce que tu aimerais en Belgique avoir une entreprise vegan aussi ? Ah oui. Oui ? Tu aimerais ? Ça serait un désir ? Un souhait ? Qu'est-ce que c'est le premier mot que je te dis ? Tu aimerais ? Tu aimerais ? Ah oui, 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 oui. Oui. Ah, déjà compris. Oui, j'aimerais faire les choses et cuisiner. Les gens aiment beaucoup les choses que mon mari fait. C'est bien. Comment s'appellent ton mari et ta fille ? Fernando et Manuela. Et quel âge tu as ? Je ne t'ai pas demandé ça. Moi, j'ai 36 ans. Tu es triste d'avoir 36 ans ? 36 ans, oui. Tu es triste ? Tu m'as dit comme ça. Moi, j'ai 36 ans. Tu es triste d'avoir 36 ans, oui ? Oh, c'est très bien. Le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Le temps passe très vite. M'appétit. Elle a 28 mois, je sais pas. 28 mois. C'est drôle parce que moi, je vais avoir 32 ans samedi. Ce samedi, c'est mon anniversaire. Oh, félicitations ! Donc, c'est ce samedi mon anniversaire. Et mon fils, il a 20 mois, je pense. Attends. 24, c'est 2 ans. Son anniversaire est en avril. Donc, il va... 1, 2... Oui, il a 22 mois. Donc, ils sont très proches. Ton fils, ma fille... Ton... Mon fils et ta fille. Ils sont très proches d'âge. Et c'est impressionnant. Quelquefois, je pense... Waouh ! Je vais avoir 32 ans. Je ne sais pas. C'est une sensation bizarre où je me dis... Je suis adulte ! Mais ça fait très longtemps que je suis adulte. Mais quelquefois, je sens ça. Je pense... Waouh ! 32 ans, j'ai un fils, j'ai une entreprise, j'habite dans une maison qui a toujours été mon rêve d'habiter dans une maison comme celle où j'habite. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Oui, après les enfants, c'est tout différent. Les choses sont toutes différentes. Oui. Et tu sais que j'ai connu Paolo, j'avais 21 ans. Oui, 21. Oui, je pense que c'était 21 ans. 21 ou 22, je ne sais plus exactement. 22, 22 ans. Oui, parce que ça va faire 10 ans. Et l'autre jour, j'ai publié une photo de quelques mois plus tard quand j'avais connu Paolo. Et ces derniers jours, je suis en train de lancer une websérie sur mon histoire, ma relation avec le français. Et l'épisode d'hier, quand j'ai regardé, j'étais avec Paolo et j'ai fait... Je suis très vieille, regarde ma peau, comment elle est. C'est bizarre. Il m'a regardé, il m'a dit... Mais oui, le temps passe pour tout le monde. C'est bizarre. Oui, oui. C'est très bizarre. J'ai la même impression. J'ai la même impression avec le tout, avec le peu, avec les chevaux, avec le tout. Avec tout, oui. Après, les 30, tout change. Tout change. Tout change. En fait, en temps, on a l'impression que le temps passe en mode accéléré. Et en même temps, c'est bien. Regarde Théo qui passe derrière. Là, ça va Théo. Il va aller se promener. C'est l'horaire où il va se promener et il va dormir. Donc, c'est fou parce qu'après 30 ans, le temps passe très vite. C'est angoissant. C'est angoissant. Tu connais le mot angoissant ? Angoissant. Qu'est-ce que c'est ? Non. Angoissé. Quand on est angoissé, c'est qu'on a une mauvaise sensation. Angoissé. Angoissé. Être angoissé. Et je peux dire, c'est angoissant. Je peux transformer en adjectif. Comment je peux t'expliquer ? Une personne qui est angoissée, c'est une personne qui pense toujours à des choses négatives. Elle n'est pas spécifiquement déprimée, mais c'est avant la dépression. C'est angoissé en portugais. Donc, c'est angoissé, on dirait angoissant. C'est angoissant. Et le point, c'est, c'est angoissant parce que le temps passe très vite, mais en même temps, on construit des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait construire. Toi, tu es de l'autre côté du monde, tu apprends une autre langue, ta fille parle flemish. C'est complètement fascinant pour toi de regarder ta fille qu'elle te demande de l'eau en flemish ou qu'elle te demande des choses en flemish. Et en même temps, c'est une construction de vie. Tu as décidé, tu as fait un pas. J'imagine que quand tu es parti au Portugal, tu ne savais pas ce qui t'attendait au Portugal. Et quand tu es parti en Belgique, tu ne savais pas ce qui t'attendait en Belgique. Mais tu as pris une décision. Et ça, ça se voit quand tu parles. Ça se voit que tu es une personne qui va chercher tes rêves. Donc, tu es dans le bon chemin, je te dirais, pour la langue française, mais aussi pour conquérir tes propres rêves. Tu ne m'as pas parlé en portugais, ni même une seule fois. Donc, c'est très bien. Tu comprends ce que je dis? Oui, 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 je comprends. Donc, je ne sais pas ce que tu es danser. Mais, je vais ouvrir les commentaires tout d'abord. Vou abrir aqui os commentaires. Falaient-se aí, o que vocês acharam? Estão achando? Ainda não acabamos mais da aula da Nath. E o que vocês têm? O que vocês estão... Eu chamei de Nath. Não sei se eu posso chamar de Nath já, mas... Não tem problema. Ele é para o problema. Nathalia. Qu'est-ce que eu pensei de quando é Nathalia? O que vocês estão achando da aula da Nathalia? O que vocês estão aprendendo com a aula da Nathalia? Coloca aí nos comentários. E eu vou fazer alguns comentários aqui para a Nathalia. Nathalia, como eu falei, muito legal que você... Em português a gente fala mete a cara, né? Você vem aqui e deixa eu ir lá falar francês. Isso é muito legal, porque você mora aí e você precisa de fato se comunicar. Então, na aula, me mostra que no dia a dia você deve estar fazendo algo assim também. O que é maravilhoso. Assim que vocês se mudarem, você já sabe que cidade vocês vão se mudar? Ainda não. A gente ainda está estudando... A gente está entre duas cidades, mas a gente ainda está estudando qual vai ser a melhor possibilidade em termos de trabalho, escola para minha filha. Ainda não sabemos. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Eu acho que vai ser uma coisa realmente importante de vocês se sentirem mais à vontade, né? Ir para um lugar que, minimamente, a língua já é mais parecida com o português. E você, e o seu marido já fala, você já está em contato também, já está aprendendo. E já está se soltando. Você já chega e está falando, né? Então, realmente, parabéns. Os apontamentos que eu tenho para você fazer, eles são... Eles me indicam duas coisas. Então, eu poderia te falar assim, olha... Finais de palavras. Às vezes você está pronunciando masculino e é feminino. Às vezes você está pronunciando feminino e é masculino. Olha lá, galera. Aula de yoga em francês. Está pedindo, hein? Todo mundo está pedindo aula de yoga em francês. Mas algumas coisas, assim, de final de palavra, um pouco de vocabulário e um pouco de estrutura de verbos que não estão lá ainda muito claras para você. As estruturas de verbos, eu nem me preocupo, porque é principalmente coisa que você está aprendendo agora. Você falou que você está numa... Sim. Então, o que você está estruturando dentro do nosso curso agora. Por exemplo, usar bem o futuro, usar o Amparfait, fazer a diferença do Amparfait para se fazer. Então, assim, são coisas que eu poderia te corrigir, mas eu não vou ficar te corrigindo, porque você vai pegar isso aos poucos. Agora, o ponto é, eu percebo que com os erros que você está fazendo, ou às vezes com as dúvidas que você tem, você precisa ampliar o seu contato com a língua, não só na rua e no dia a dia, no momento de conversar em francês com pessoas reais, mas a sua língua. Por isso que eu te sugeri realmente começar a procurar coisa de yoga em francês, mas não só, eu não sei o quanto você está assistindo filmes, séries, lendo coisas em francês, e essas são coisas que vão te ajudar pra caramba. Porque, por exemplo, na leitura, você vai perceber palavras que são femininas em francês, que são masculinas em português, ou vice-versa, e você também vai ter a oportunidade de fazer um exercício de leitura, pra que você mesma possa avaliar o seu, como você está fazendo. Porque como você é uma pessoa que consegue se soltar rapidamente, e eu sei que você vai falar, mas eu sou super tímida, todo mundo fala a mesma coisa. Você já chegou aqui falando francês, eu imagino que no seu dia a dia você não fica, tipo, se remoendo, tem gente que fica, não fala com as pessoas porque não se sente segura. Eu imagino que você não seja uma pessoa assim, eu imagino que você seja uma pessoa que vai falar do jeito que sair. Porque você entendeu que a comunicação é a mais importante. Isso é maravilhoso. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Você fala que ela é professora da sua filha, né? Etc. Mas chega agora um momento que pra você se sentir cada vez mais à vontade, e mais à vontade pra você dar algo de outro, pra você trabalhar numa escola, quem sabe, pra você fazer coisas que, ó, acho que é sua filha, é sua filha, é sua mãe. Ah, minha mãe, aham. Eu penso pela sua filha, muito, muito legal aqui a participação dela. Mas pra você ficar cada vez mais à vontade com a língua, e poder alcançar essas coisas que você, são caminhos que é a nossa conversa dos trinta e poucos anos, né? São coisas que você plantou. E às vezes a gente acha assim, putz, uma coisa que eu plantei, que eu tô colhendo uma outra coisa nada a ver, não tem nada a ver. E tem sim. Você consegue aproveitar toda essa sua bagagem de ter estudado pedagogia, mesmo que você nem vire professora, ou que você vire professora, você não sabe o que te aguarda. E você precisa parar e olhar um pouco pro seu processo de aprendizado. Quando a gente tá num país de língua francesa, e que a gente tem uma característica como a sua, eu sou um pouco como você. A gente tende a não olhar um pouco pra o nosso processo. E só, ah, tô conseguindo falar, vocês estão conseguindo me entender, beleza, vamos continuar. Só que você precisa, pra dar um salto aí, no tipo de emprego que você vai conseguir conquistar, e na sua inserção na sociedade, na comunidade realmente belga, você precisa parar e olhar um pouquinho pra o que você tem feito. Então, eu preciso que você inclua o MMS, não só tipo, ah, tô na rua, tô falando. Porque você me respondeu isso, né? Tipo, eu perguntei, você tem feito MMS? Aí você me respondeu, ah, acredito que sim. Então, eu imagino que você tá pensando, tipo, ah, eu tenho três contatos com o francês, só que eu quero que você tenha três contatos de parar e olhar. Sabe? Então, dentro desses três contatos, um deles, por dia, é treino de pronúncia. E você pode fazer isso, mesmo que você não tenha tempo, você pode fazer isso em situações do seu dia a dia. Tipo, você tá trabalhando, você escuta alguém falar uma frase, que tem uma pronúncia diferente. Você passa a repetir essa frase. Tentar reproduzir aquele som. Então, isso pode ser um treino de pronúncia. Ou você fazer esse exercício de leitura, que eu acho que vai ser bem importante pra você. Que é pegar um pequeno texto, pode ser um folheto, uma publicidade, pode ser qualquer coisa. Mas se for uma coisa em papel, tipo folheto, tipo uma revista, tipo alguma coisa assim, é melhor do que você pode arriscar, né? Anotar nele. E não é uma coisa que... Não é um livro que, às vezes, a gente fica com mais medinho de arriscar. Mas você vai anotar os finais das palavras de uma cor. Então, o que eu pronuncio e o que eu não pronuncio? Então, você vai pintar lá de vermelho tudo o que você não fala. E aí você lê em voz alta. A matemática das letras você tá fazendo super bem. Então, nem precisa perder tempo fazendo isso. Mas os finais de palavra eu quero que você melhore. Vou te dar alguns exemplos. É tudo feminino. Tem que pronunciar o D. Você pronunciou É um detalhe. Mas você vai se sentir mais à vontade quando você falar Um pouco de vocabulário. O Alipoca. Algumas coisas que, às vezes, não vem tão rápido na sua cabeça. E isso me mostra que você tá com pouco contato com o francês. Só o contato, tipo, ouvir as pessoas falando no dia a dia. Mas que você precisa parar e ler um pouco mais. A leitura vai te ajudar bastante. Porque a leitura obriga a gente a... Peraí. Opa, deixa eu parar um pouquinho. E olhar pra isso que tá acontecendo. A gente não vai só no automático. Pra você, a leitura é até mais importante nesse momento Do que assistir sério. Do que ouvir música. Porque isso já faz naturalmente. Imagina. Tá? E quando a gente lê, você vai ter que, tipo, se isolar um pouquinho E se concentrar um pouco mais naquilo. Isso vai te fazer ganhar muito vocabulário. Uma coisa que a Carol Poço falou que faz com verbo. Que você pode... Acho que foi. Quem foi que falou? Alguém que fez aula de conversação esses dias também falou que tem feito. Começar a reparar que tem palavras que se repetem o tempo todo. Então você vai começar a pegar, sei lá, folheto de supermercado. Folhetinho de publicidade. Você vai começar a ver que tem algumas palavras que se repetem o tempo todo. Ou você tá no metrô. Ou você tá no transporte público. Você vai começar a ver. Poxa, essas palavras aqui se repetem o tempo todo. Alguma que você não conheça que se repete. Você precisa anotar. Pra procurar o que que é. E usar essa palavra. Se você não usar. Você vai esquecendo. Sim, fazer aplicação. Exato. Então fazer o que a Carol Poço falou na live. Que é a derivação. Tipo, pega essa mesma palavra e transforma em 10, em 15, em 20 frases diferentes. Que mais, que mais? A realidade. Ah, a diferença, né? Algumas coisas assim. Mas isso você mesmo entendeu durante a aula. Comprendre, entendre. Ah, um ponto bem importante. Uma coisa que a gente chama de fosami. E isso aqui pode dar uma confusão na cabeça das pessoas. Se elas podem não entender muito bem o que você tá falando. Em francês, quando a gente fala qualquer, a gente tem que falar n'importe lequel. Se você falar quelque, significa algum, ou alguma, ou alguns, algumas. Então, vamos falar assim. Ah, qualquer. Eu não me lembro mais o que que era. Tinha uma hora que você falou qualquer um. Ou, e tem uma hora que você falou qualquer coisa. Então, a gente nunca vai usar o kelp. A gente vai usar o n'importe quel, n'importe qua. E se fosse qualquer pessoa, n'importe qui. Qualquer dia, n'importe com. Então, isso aí já é uma coisa que você pode, depois da aula de hoje, partir pra ação. Pegue, cria um monte de frase, grava você falando essas frases. Isso aqui é um erro comum, que até eu acho que na aula de ontem eu ouvi também a pessoa falar. Que é a diferença de le genre e le personne. Eu sei que eu tô falando muito, depois eu vou anotar embaixo, tá? Pra você anotar. Mas, a gente tem costume, porque em português a gente fala, ah, as pessoas que moram aqui. E aí a gente quer usar tradução, né? Le personne. É muito mais usado. Le genre do que le personne. Le personne é uma pessoa. Mas quando eu quero ser mais genérico, aí eu uso mais le genre. Le genre. Que também significa que são as pessoas. Epa, campainha. Eu vou deixar tocar a campainha, tá? Talvez toque de novo. Aí eu quero que você revise alguns pontinhos. Eu quero que você revise a ordem da negação. Que de vez em quando, no meio da frase, você tá se confundindo. E aí como que você vai revisar isso? Não é só ir lá olhar no módulo. Ah, como que é a ordem da negação? Porque isso você já sabe. Na hora que você bater o olho, você vai falar, tá, mas eu já sei. Mas aí, mesma coisa. Você vai criar umas 10, 15 frases por escrito e gravadas. E vai ler essas frases várias vezes pra você poder, incorporando isso. Tá? A ordem da negação e a última coisa aqui que eu vou te falar, que eu sei que eu já falei bastante coisa, que é as preposições. Também. Dans, pour, dans la rue, pour, eu não lembro o que era que você falou, pour, autour de la ville, em volta da cidade. Então, essas preposições também é legal que você dê uma revisada. E faça a derivação dessas frases. E pratique isso nas aulas de conversação, por exemplo. Se numa aula de conversação você tem a oportunidade, sempre traga essas coisas que você tá, por enquanto, sentindo que ainda precisa melhorar o contato com aquilo. Traga aquilo pra você treinar bastante no oral, né? Falando. Como você fez hoje? Olá. Merci. Merci. Super. Natalia, conta um pouco como foi essa experiência. A experiência de estar aqui agora? Maravilhosa. Muito boa. Muito boa. Eu vi, assim, eu realmente tenho estado um pouco longe dos estudos nesse último mês e meio, mas eu retornei assistindo algumas lives e aí eu vi que estavam acontecendo essas lives e eu falei, olha, acho que é uma oportunidade legal pra praticar, pra ter um feedback, pra encorajar outras pessoas também a falarem, né? Porque eu acho que é importante falar. No começo é mais difícil, a gente se sente, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui na Bélgica, eu não falava quase nada de francês. E eu fui, assim, na cara e na coragem sem entender. Mas, olha, entendia muito pouco, falava menos ainda. E depois do curso, isso melhorou, assim, exponencialmente. Não tem nem o que discutir essa desenvoltura, essa coisa do arriscar. Foi uma coisa que eu vim conquistando no decorrer do curso, que eu comecei em setembro. E estar aqui, pra mim, hoje, tá sendo, assim, uma experiência muito legal, porque... Primeiro, porque eu tô aqui com você. Porque é um grande prazer, né? Eu admiro muito, muito o seu trabalho. Eu acho que você é uma mulher admirável por tudo o que fez. E é muito inspiradora. E também porque é mais uma oportunidade de praticar, né? De, como eu disse, de encorajar pessoas e de ter um feedback. De saber exatamente pra onde olhar, o que rever, aonde buscar estudar mais. E, Natália, você falou que faz mais ou menos um mês e meio que você tá um pouco longe dos estudos. Quando você conseguir trazer o MMS mais presente na sua vida, você vai perceber que é quase impossível ficar longe dos estudos. Mesmo que você more aí, você vai começar a perceber que tem algo que vira uma coisa um pouco ritualística. Não é estudar verbo. Não é estudar sons. É você ter o hábito de você se colocar em movimento na língua francesa. E aí pode parecer meio clichê, meio... Às vezes as pessoas não conseguem entender. Eu vou explicar bastante sobre isso na Grande Missão, né? Mas você poder fazer isso é você abrir um espaço pra você descobrir uma nova Natália. Que tá nascendo. Ela tá aí. Mari Ribeiro, que tá perguntando o que é MMS. Vou explicar sobre isso. É uma técnica que eu criei e eu vou explicar sobre isso na Grande Missão. Então, não vou explicar agora, não. Mas tá nascendo uma nova Natália aí, na Bélgica. Que precisa se desenvolver pra permitir que a sua filha... É muito louco isso, né? Filho é muito louco. Sempre entra gente aqui que mora em algum país de língua francesa e os filhos falam mais rapidamente francês do que os pais. E vocês precisam se sentir à vontade porque vocês vão ter que levar os filhos no médico. Porque vocês vão ter que levar os filhos e acompanhar os filhos na escola. E uma coisa é agora, né? Que já deve dar um aperto no coração. Tipo, deixar seu filho com pessoas que vão falar uma língua que nem sequer você entende. Né? Mas daqui a pouco, sua filha vai precisar da sua ajuda pra fazer a lição de casa. Os amigos da sua filha vão na sua casa. E isso é você se inserir nessa cultura. E é por você, mas é por ela também, sabe? Então você tá no caminho certo e se permita experimentar coisas novas. Eu imagino que você já é uma pessoa que faz muito isso. Sua história com o yoga, com o veganismo. São coisas que você experimenta coisas novas. E como seria isso culturalmente? Que tipo de música a nova Natália pode gostar? Que a Natália nunca nem imaginaria. Que tipo de palavras você gostaria de usar? Que tipo de atividades de pessoa? Com quem que você vai circular? Quais são as pessoas com quem você vai se relacionar? Enfim, essas coisas às vezes parecem um pouco distantes. Mas quando a gente aprende um idioma novo, a gente tá se abrindo a isso. A ser uma nova pessoa. A poder ser quem a gente quer ser naquele momento. Isso não quer dizer que você vai ser assim pra sempre. Né? Mas, não sei. Eu me sinto muito diferente de quando eu morava na Argentina. As músicas que eu escuto são diferentes. Sabe como é louco, né? E eu gosto daquelas músicas ainda. Mas eu não escuto mais. Aquilo não faz mais parte do meu dia a dia tão fortemente. Mas foi muito importante que fizesse, sabe? Sim. Não, eu concordo. Eu concordo. Eu consigo me perceber também de 10 anos pra cá. Com grandes diferenças. Porque a vida nunca é a mesma todos os dias, né? Amanhã a gente já é diferente daquilo que a gente foi hoje. Ou daquilo que a gente foi ontem. Então, eu também escuto músicas diferentes. Eu tenho interesses. Nossa, 10 anos atrás eu era outra Natália. Eu me olho nas fotos. Às vezes eu lembro de mim e eu falo. Alô, quem é essa pessoa? Não me reconheço. É uma coisa incrível. Mas aquilo fez parte da minha história. E eu só sou quem eu sou hoje pelo caminho que eu percorri, né? Pelas escolhas que eu fiz. E é isso. Eu quero muito, antes de me mudar aqui de Bruges. Aproveitar a questão, a parte cultural da cidade, sabe? A gente tá aqui com uma questão ainda com relação ao corona. Muito presente, muito viva. A cidade tá praticamente vazia. Tem muita coisa fechada. A gente não tem, assim, grandes possibilidades. Foi o país europeu mais atingido, né? Foi. Foi o mais atingido. Mesmo com todas as restrições que foram colocadas. Com tudo que eles fizeram. Ainda assim, foi um dos países mais atingidos. Imagine se o governo não tivesse tomado as medidas que tomou, sabe? Então, assim, a gente tem muitas questões aqui que são muito legais. Eu moro no centro histórico de Bruges, né? Eu moro dentro do centro histórico. Eu vejo que tem inúmeros museus, exposições. Só que tem muita coisa fechada também. Muita coisa que a gente não pode aproveitar. Mas eu quero, assim, poder desfrutar o máximo possível. Porque isso é uma coisa que eu quero trazer pra minha vida e que eu nunca tive, assim. Que é a questão cultural, sabe? Não tem como você não entender, sabe? A Europa é tão louco, né? Eu lembro que eu estudava no colégio. Eu estudava no colégio francês. Aí a gente estudava, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Aí quando eu ia passar férias na França. Você tá andando numa rua e aí tem uma placa. Aqui aconteceu a batalha de sei lá o que da Segunda Guerra Mundial. É presente, né? A história, ela é muito presente. É uma história que respira a história, né? Uhum, exato. E aí imagina, por exemplo, Bruges é uma cidade... Eu não conheço Bruges, mas imagino que seja muito, muito lindo. E por conta da minha vivência na França, eu sempre entendi muito bem, por exemplo, a Idade Média. As cidades medievais, né? Tez, inclusive, que se fala. E eu lembro que o Paulo, uma vez a gente foi pra França e eu tava explicando pra ele alguma coisa. Falando, olha, porque é assim, assim. Aí ele olhou pra mim e falou, mas como que você sabe dessas coisas? Como que você lembra? Por exemplo, Bruges vem da palavra burgo, que na verdade era o tipo de construção, as cidades, como as cidades eram construídas. Um pequeno castelo e em volta do castelo as pessoas moravam, serviam àquele senhor. Então, é uma questão histórica que tá dentro da língua falada, da estrutura arquitetônica da cidade, urbanística da cidade, que tá... a coisa respira, né? Então, por exemplo, alguém que mora aí não tem como não entender como era na Idade Média. Porque a estrutura arquitetônica daquele lugar, né? A cidade que minha mãe mora no sul da França é uma cidade que tem um monte de ruínas romanas. Então, tipo, não é que assim, ah, o Império Romano é uma coisa super distante. O Império Romano tá lá ainda, até hoje, 2020. Sua mãe mora em Montpellier, né? Não, minha mãe é de Montpellier. Na verdade, minha mãe nasce, mas ela cresceu. A gente sempre fala que minha família é de Montpellier, mas minha mãe mora em Nima, hoje em dia. Ah, eu já passei por Nima e eu conheço Montpellier. Montpellier é maravilhosa, eu já vi essas muralhas, é algo incrível. É. Pois é, isso é uma coisa que eu quero muito poder trazer e poder mostrar pra Manuela, sabe? Aqui, eu sinto que aqui na Bélgica, isso é uma coisa muito forte, a questão cultural. Nas casas que eu trabalho, as pessoas têm muitas, 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 inúmeros livros e obras de arte espalhadas por toda a casa, bibliotecas enormes. É tudo em Flemish. Então, eu não consigo muitas vezes entender nem o título. Mas aquilo me fascina um pouco, sabe? Porque eu sinto a presença em tudo, assim. E eu quero muito poder desenvolver o hábito de frequentar mais um museu, ir a uma exposição, valorizar mais essas questões culturais, que no Brasil a gente não tem isso na nossa educação. Isso não é algo presente, né? Infelizmente. Porque eu quero que a minha filha possa ter acesso a isso, sabe? Que foi algo que eu não tive. Então, eu acho que é um pouco disso que você falou, né? É como se você ganhasse um passaporte pro mundo, de entender como funciona o mundo. E a sua vantagem é que a Bélgica é tão pequenininha, que mesmo que você saia de Bruges, você vai estar pertinho. Há algumas... Com pouco tempo de trem, você já chega... Qualquer lugar. E qualquer lugar, né? Por exemplo, mesmo na França, qualquer cidade... Nîmes não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. Ainda assim, tem piscina pública, tem bibliotecas públicas, tem teatros, tem museus, tem... Enfim, a cultura... Eu tô falando da França porque eu tenho mais proximidade, mas eu sei que a Europa, de uma forma geral, tem essa coisa cultural muito presente. Então... Sabe que a gente tem dois minutinhos ainda. Eu quero te contar uma coisa bem peculiar. Eu conheci Nîmes porque, em 2016, meu marido foi pra França estudar cozinha, né? Fazer um curso pra ser chefe de cozinha. E eu estive lá visitando. Fui pra visitá-lo. Só que quando eu cheguei na França, tava tendo uma greve dos trens, dos ônibus, do transporte público. E aí eu cheguei no aeroporto em Marseille e eu não tinha como ir até... Ele tava em... Capdague. Capdague. E eu não tinha como ir pra deslocar pra lá. E eu não falava lhufas de francês nem de inglês. Então, assim, pra mim foi um choque. E aí, assim, com muita dificuldade, eu pedi uma informação pro motorista de ônibus no aeroporto, que fazia o transporte do aeroporto pra GAR. E daí tinha uma pessoa dentro desse ônibus que era francesa, mas que os pais eram portugueses. Então, ela falava português. E ela me acolheu naquela noite. Ela falou, olha, você não vai conseguir chegar lá. Se você quiser, eu tenho um espaço na minha casa, né? Tipo um chalé, assim. Eu posso te receber essa noite. E amanhã, como eu vou em direção pra onde você também vai, porque eu trabalho, né? Pra aquele lado. Eu posso ir com você até a metade do caminho. E foi assim que eu conheci Nime. Foi uma passagem, assim. Foi uma francesa muito, muito gentil. Que viu aquela situação toda e falou, olha, eu posso te oferecer isso se você quiser. E eu falei, eu quero. E eu passei a noite na casa dela. E no dia seguinte, nós fomos juntas. Ela foi pro trabalho e eu desci, acho que três cidades depois. No meu destino final. Então, foi uma experiência, assim. Um povo muito acolhedor. Muito legal saber que a sua mãe é de lá. É, minha mãe é... Mas o marido dela é de Nime. E é por isso que ela voltou agora pra Nime. Foi morar em Nime, na verdade. E eu conheço pouco Nime. Eu fui duas vezes pra lá. Mas eu sei que é uma cidade que tem muito a... Eu ainda tenho muito a descobrir sobre essa cidade. E o sul da França, de modo geral, é bem acolhedor. Eu acho que na Bélgica também. Eu fui pra Bélgica duas vezes. Duas vezes. E sempre senti que as pessoas são bem acolhedoras. Conhecedoras, na verdade, na Bélgica. Tem um ritmo diferente de Paris, né? Então, vale a pena. Ah, imagino que sim. Imagino que sim. Aqui é tudo muito tranquilo. Muito calmo. As pessoas não têm muita pressa. É bem assim. A coisa é bem tranquila. Bem tranquila. Bem sossegada. Perfeito. Natália, parabéns. Tô muito feliz com a sua aula. E espero que você consiga colocar em prática essas coisas que eu te falei. Que você vai sentir uma grande diferença. Aproveite a sua filha. É, eu vou dar uma atenção pra tudo isso. Isso. E qualquer coisa, você sabe que você tem a comunidade no Facebook dos ativadores. Pode fazer perguntas por lá. Fala, a Elisa falou que é pra eu aumentar o meu MMS. Pessoal, o que vocês têm feito? Aí você vai ver as pessoas dando ideias. Fala que você tem uma filha também. Que aí quem tem filho te dá ideias de atividades. Até com a sua filha em francês. Pra que ela também já vá se acostumando com o francês. Antes de ir pra alguma cidade de língua francesa. Que também é uma coisa importante. E voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Eu te agradeço. Merci. Un grand bisou pour vous aussi. À la prochaine. Bisou. Tchau. Tchau, tchau. Maravilha, minha gente. Hoje às 17 horas. A gente tem mais. Hoje às 17 horas vai ter collab com o Daniel Brown. Sobre migrar para o Canadá. E como o francês ajuda nesse processo. Faz com que você saia à frente de muitos candidatos. Espero que vocês tenham gostado da aula da Natália. Que foi incrível. Merci, Nathalie. Un grand bisou. E pra você que ainda não se inscreveu na Grande Missão francês ativo. Não enrole. É só você apertar aqui no meu nome. E deixar o seu nome. No meu nome aqui. Entrar na minha página. E na minha página deixar o seu nome e seu e-mail. E aí você vai receber todas as informações por e-mail. A gente se vê na Grande Missão. E a gente se vê às 17 horas. Bisou. Tchau, tchau.